Música Enquanto o governo do estado do Rio de Janeiro não termina as obras da Ponte da Integração entre os municípios de São Francisco de Itabapuana e São João da Barra, o transporte coletivo de barco entre Gargaú e São João da Barra é uma opção para trabalhadores e turistas que necessitam cruzar o Rio Paraíba do Sul. Vê notícia em reportagem nesta viagem que dura 40 minutos, exibe alguns momentos da travessia que surpreende pela beleza e curiosidade do trajeto e tem autorização da Capitania dos Portos de São João da Barra. A passagem custa R$ 10,00 e logo na saída de Gargaú o turista se depara com centenas de barcos de pescadores ancorados no canal de Gargaú. Na saída do canal surge o primeiro braço do Rio Paraíba que forma um delta e vai desaguar no Oceano Atlântico. A viagem prossegue com o barco singrando as águas com formação de banzeiros até alcançar o outro braço do rio, cujas águas encontram a outra foz no pontal em Itafona. Até chegar ao caio do Imperador em São João da Barra, ponto final, onde o barco é ancorado para a descida dos passageiros, a viagem oferece momentos reveladores na natureza, como por exemplo os pássaros em uma coroa no meio do rio que voam aos milhares ao ouvir a buzina acionada pelo comandante do barco. E aí foi uma paisagem muito bonita, nós estamos na proa do barco e ali ó, imagiando você tem ali ó, uma visibilidade do CIEP, das Palmeiras Imperiais e lá atrás a Torre de Telefonia. É a cidade de São João da Barra. Viagem tranquila, chegando aqui no barco do Pelé, rio recebendo muita água, a água para dar senta e o céu colorido. As nuvens não deixando visualizar o pôr do sol hoje, né? Hoje as nuvens estão fazendo aqui o cenário todinho. Chegando ao final a viagem da cidade de São Francisco para a cidade de São João da Barra. Espero que tenham gostado das imagens. Imagens essas que documentam a chegada do barco na cidade de São João da Barra. Enfim, chegamos a São João da Barra, onde outros barcos já estão prontos, aguardando para fazer a viagem de retorno no mesmo trajeto. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL